Fala, fala pessoal! Sobre prevenção de perdas e fiscal de loja. Meu nome é Murilo, sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal, dou aula há mais de 20 anos, elaborei um e-book completo sobre prevenção de perdas fiscal de loja. Quer receber? Eu vou deixar o link aqui embaixo, que você vai clicar e fazer a compra ali. Esse material é mais ou menos R$190 e hoje está na promoção de R$29. É isso mesmo que você escutou. Você vai pagar os R$29 e ali mesmo na plataforma, você já vai poder fazer o download e receber. Você pode visualizar em qualquer computador, em qualquer celular, um material completo, inédito no Brasil. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Aproveite enquanto dura o estoque, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.